Se você nunca ouviu, agora tá me escutando O nome é Rastamaromba e o shape tô ostentando Pronto, vai lá Estamos na pousada 461 Como é que é? Pousada 461 Fala com pouco Na pousada 461 Pousada 461 Bem-vindos à pousada 461 Vamos conhecer um pouco das praias que tem aqui Pousada muito boa, família Muito boa, família tem boa viagem O endereço tá passando aqui embaixo O endereço da pousada, tá certo? Então, vem aqui Conhecer a pousada Deixa o like Que tamo junto Vem pra conhecer aqui as praias que tem Tudo fica aqui no Nordeste, viu? Acho que isso é tudo Maracaípe São José Da Coroa Grande Muro Alto Aqui, ó Canetas Vem cá, vem cá Maragogi E aqui, Luísa, é como? Porto de galinha Porto de galinha Nunca fui porto de galinha Eu tenho que conhecer Pernambucano Nunca foi porto de galinha Senhor, velho Vamos ver aqui Tamaracá já fui várias vezes Muito boa Muito bom tamaracá Aqui é a pousada Pra você ficar relaxando Tudo certo Tudo organizado Tudo higienizado Bonito Ó lá Gostinho que não tá na área aqui na pousada É um negócio de caminhada, guys Ó Artesanato Desvalorizando a cultura pernambucana O frevo ali Posso colocar o frevo Deixa eu até dormir Deixa eu estar aí Tá dormindo Hum É que eu passo Prato Prato Tudo também aqui organizado Ó Cama de casal Esse aqui é quarto família Certo Também tem um aqui ó Uma beliche Televisão, ar-condicionado Tudo organizado E o melhor Tá tudo no preço Aqui na pousada Vê o preço excelente Excepcional o preço Pode vir Comforto total também Também tem aqui ó Fico Abre lá Abre lá pra ver Que não fez o bar Abre lá Sempre cheio O fez o bar Ó lá Vamos lá Ver outro Espaço O mais que é Sinalhar o que Vamos lá Pega a chave Fico Tchau Fico Tchau Tchau E aí 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 e lá e aí e fazer uma barra aqui e aí 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 a piscina Vamos lá mergulhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ali agora, sabe onde? No shopping, conheci o shopping ali. Vamos lá, shopping Recife. Estamos aqui procurando o que, Panhou? Praça de que? Praça de alimentação. Praça de alimentação, família. Cadou cinco quilômetros. Cinco quilômetros, já fez o cardio já. A gente não encontrou ainda a praça. Onde é que é a praça? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra essa praça. Perdi no shopping. Primeira esquerda. A mulher falou que era a primeira esquerda ali, a mulher na desinformação. Vamos ver se é. Achou. Aventura. Hoje é meu dia livre, família, viu? Dia livre. Por quê? No dia dos pais, era o meu dia livre, né? Que o meu coxa me liberou. E eu não fiz no dia dos pais. Me segurei, não comi. Né? Fiz a minha dieta normal. Então hoje, uma semana depois, né? Vou fazer o meu refígio, meu dia livre, tá certo? Falei meu coxa alemão, pra ter me liberado. Tamo junto. Se você nunca ouviu, agora tá me escutando. O nome é Rastamaromba e o shape tô ostentando. Muito mais do que estilo hoje.